avaliando seu atacante no F, C-Mobile. Em quinto temos o Holland, eu acredito que geral usa ele somente para aumentar o geral do time, porque de resto é muito ruim, 3 de fintas, 3 de perna ruim, e ainda está caro ou seja, tem melhores. Em quarto temos o Mulher, uma carta que se você usa, tem meus parabéns, esse aqui é bastante usado, e vale todo o valor dele, incrivelmente bugado. Agora temos o Robozão, esse aqui é brabo, se vício usa ele, você jogou muito o FIFA Mobile, já que só lá que era possível adquirir, um jogador raro. Agora temos a Tartaruga Mimada, isso mesmo o MBP, uma carta rápida igual eu quando vejo um filme de terror, uma das melhores do jogo inteiro. E em primeiro lugar temos o melhor do jogo, simplesmente o Pelé, uma carta bem usada dentro do FC Mobile, quem já usou sabe o quanto bugado ele é, se você usa, você tem meu respeito, um absurdo, e se você não usa, use ele o mais rápido possível.